E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso e hoje eu estou aqui para mais um vídeo tutorial como fazer para emitir o seu boleto do Financiamento Santander. É bem simples, eu vou direto no blog para te mostrar exatamente como o próprio Santander pede para vocês emitirem o boleto do Financiamento. E, como sempre, os vídeos aqui da Atualiza, curtos e direto ao ponto. Vamos lá! Como emitir um boleto bancário no site ou no aplicativo Santander Financiamentos. Abre o site ou o aplicativo e acessa a área do cliente. Aqui, você vai ter que ir no portal do Santander Financiamentos, tá? Vai botar o seu CPF e vai prosseguindo. Para emitir a segunda via, clique em Gerar Boleto. A gente vai aqui, depois que você fizer o login, você vai apertar Gerar Boleto, depois que você fizer o login, botar sua senha. Visualiza online com a data de vencimento e o valor original. Para antecipar parcelas, clique no botão Antecipar Parcelas e selecione quantos desejar. O boleto será gerado automaticamente com o vencimento do mesmo dia. Se você deseja gerar um boleto para quitação do contrato, clique em Quitar Contrato. O boleto será gerado e automaticamente com o vencimento do mesmo dia. Importante! Contratos sem débito automático só poderão gerar boleto bancário 10 dias antes do vencimento da parcela, para que seja realizado com cancelamento do débito. Para evitar fraudes, fica tendo as seguintes informações dos boletos do Santander. Já fiz um vídeo aqui na atualiza de como fazer para não pegar boleto fraudalento. Tem muitos boletos que te encaminham que são fraudes. Se você pagar, você vai ter um grande probleminha, porque não tem aonde pedir o seu dinheiro de volta, porque isso não é um problema do banco nem de nada. Simplesmente mandar um boleto com informações erradas e você pagou. É muito difícil de conseguir retornar esse valor de volta. Então, olha só. Para evitar boleto, certifique que você está realizando a sua instituição no site oficial, como Santander Financiamentos. Exatamente isso que eu estou te mostrando. Santander Financiamentos. Daqui que vem a informação que o próprio Santander pede para a gente entrar. Todo o boleto do bancário de Santander inicia com a numeração 033, tá bom? Porque 033 é o número do Banco Santander. Confirma se o nome e CPF consta no campo pagador e verifica o valor. Então, assim, se você deseja emitir um boleto de financiamento de veículos, financiamento que você tenha, algum financiamento de Santander, é bem simples. Você vai aqui, Santander Financiamentos. Se você não quiser usar o aplicativo, vou abrir aqui para vocês poderem enxergar. Santander.com.br, basta no DEP Financiamento. Aqui você consegue simular a segunda via de boletos, você clica aqui. Ou, se não, na área de cliente, que ele vai entrar exatamente na mesma opção. A segunda via, acessar a área do cliente, abre os detalhes do seu contrato, clica no ícone de barras, que é um código de barras. Aí as formas serão copiar o código de barras ou visualizar. Pronto, você pode emitir o seu boleto. Apertar e gerar o boleto, eu vou cair exatamente na mesma telinha em que a gente estava. A gente vai botar o CNPJ e vai prosseguir aqui. Ele vai pedir o CNPJ, mas em uma informação, você já vai ter um menuzinho ali do contrato para gerar o seu boleto do financiamento Santander. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse link aqui para vocês na descrição do vídeo, Santander, para vocês virem direto aqui se vocês desejarem. Ou se você já tem um aplicativo, é muito mais fácil. Todas as informações estão direto dentro do site e dentro do app. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo aqui da Thalisa. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Não esqueça que no final do vídeo vai ter uma playlist tudo sobre Santander, onde tem vários vídeos que eu já fiz, como eu sou cliente de Santander. Eu só não tenho financiamento de Santander, mas outros produtos eu tenho e já utilizo como utilizar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da Thalisa. Valeu!